Bom dia, boa tarde, boa noite, olá senhoras e senhores. Pra quem não sabe, sim, o Futiparódias virou Happy Geek? Sim, eu terminei o está correta, tá? Isso aqui é um pedido especial do Leon, do Futiparódias, ok? Que me mandou mensagem avisando que eles tinham criado um canal novo pra fazer músicas sobre personagens de filmes, séries, jogos. Não duvido nada, daqui a pouco eles começarem a fazer música de anime. Mas enfim, vamos lá gente, para Me Chama de Deadpool. Ai, ai. Oh, Jesus. Ah, brother. Oh, Deus. Oh, Deus. Ah não. Ah, brother. Peguei a referência, tá? Ok, boa primeira impressão, obviamente, não, deixamos acabar, vai, deixamos acabar que eu falo. Ah, gente, é só um detalhe, eu tô vermelho desse jeito porque eu acabei de sair do chuveiro, tá? Acabei, literalmente, de sair do chuveiro, o cara tá molhado, o cabelo molhado, o cara tá vermelho, o cabelo molhado, água quente é assim mesmo. Minha pele é bem sensível, mas enfim, gente, continuando, foco, né? Eu já esperava esse tipo de humor, até porque, né, fute paródias, eu escuto, vejo vídeos dos meninos há muito, muito, muito tempo, né? Se bem que faz um tempinho que eu não vejo o vídeo deles mesmo, mas eu tenho que tomar vergonha na cara e voltar a ver, né? Mas, sem mais enrolas, esse não é o ponto. Curti a vibe, tá ligado? Os meninos de fute paródias, eles flertam mais com esse trapzinho, não tem esse negócio do rock que é mais puxado, mais comum na música geek atual e tudo mais. Então, tem esse humor mais solto, tá ligado? Eu acho que é uma boa decisão começar estreando, no caso, com uma música do Deadpool, o canal deles, tá? A voz do Leão tá bem, bem marcante aqui, até porque, né, anos e anos e anos ouvindo essa voz é meio impossível eu confundir com outra, aí só falta o Leão me mandar no WhatsApp. Moreno, era outra pessoa, Moreno, não era eu mais não, Moreno. É que a voz é parecida, você se confundiu. E nem quando eu achava que o Nova Trupa antigamente era só uma voz, mas eram duas. Enfim, galera, muito obrigado pela companhia no vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. É isso, até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.